Vamos lá, guys, estamos com 195 dólares aqui na conta do Inox E ele quer que a gente tenta ganhar a M9 Gamadoppler pra ele de novo Deve ser Bora, vamos querer uma M9zinha Será que ainda cabe uma M9, velho? Difícil, agora a gente só tem mais uma tentativa de 10k Difícil Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via pique Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição Mano, vamos lá O Inoxada ganhou ontem o sorteio dos beats E ele quer que a gente tenta ganhar a M9 Gamadoppler pra ele de novo Ele ganhou também ontem, a gente tentou, não deu zero Vamos tentar de novo 150 dólares vai virar 195 Cupom Profit Dá 30% de bônus E nesse mês de setembro estou fazendo história O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo Terão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição A cada dólar depositado é uma chance de ganhar Não fique de fora dessa Boa sorte a todos Vamos lá, guys Estamos com 195 dólares aqui na conta do Inox E vamos tentar ganhar aqui alguma coisa na Saulo Mining Ontem a gente abriu na sua conta, Inox E veio uma... Handwrap Scalchon, não foi? A gente não conseguiu ganhar a M9 Mas você não saiu sem nada também Você saiu com uma handwrap De 180 dólares Vamos ver se hoje vem a M9 Comprar o SBT Só que aquele negócio, ele compra o SBT e fica liso, né? Oh! Toma! Foi quase a M9, irmão Foi quase! Ai, veio o Provébile 9994 Precisava ser um 9998 mais Na trave! Mas tá legal! Tá legal! Até porque a gente acabou de chegar no saldo real A gente depositou 150 dólares 150 dólares já virou 364 Vamos tentar, vamos continuar tentando Vai que venha esse M9, né? Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar Meu Deus, eu achei que ia vir mais uma flipizada Deve ser Deve ser Bora, vamos querer uma M9zinha Será que ainda cabe uma M9, velho? Fé! Tá! Difícil! Agora a gente só tem mais uma tentativa de 10k Difícil Difícil, difícil Difícil Tá, tá! Dá pra abrir mais uma Vamos pegar aqui A gente depositou 150 dólares pra ele Estamos saindo com uma faca Deixa eu ver A luva que a gente ganhou ontem pra ele Foi essa mesmo, né? A Caution Foi, a gente ganhou pra ele uma luva Caution E mais uma Glock Ontem a gente tinha ganhado pra ele Já 280 dólares A gente depositou 200 doll pra ele Ganhou uma luva na Saulo Mini E ganhou uma Glock na caixa do Palhacito Deixa eu ver Uma faca que combine com a luva Ué, essa Ursus Tiger Tooth não é forte, não? A luva é meio amarela e tal Vamos pegar ela Ursus Tiger Tooth Voltou 14 dólares Ele tem um retorno no tempo De 11 doll Tem mais algumas coisas aqui também Item pra contrato Caixa grátis Vamos pegar tudo Tem até uma caixa case Toma! Caralho, próximo nível aqui Você ganha um retorno no tempo De uma caixa de 22 dólares Não, vamos fazer o seguinte Vou abrir a mesma caixa Que a gente ganhou a Glock pra ele ontem Que é essa daqui do Palhacito Porque ela tem 11% de chance De vir Glock Ou as Doppler, né? E dá pra gente usar o retorno no tempo Caso não venha Aí, não veio Retorno no tempo Aí voltou pra 14 dólares Mais uma? Vamos, fé? Vai que agora vem Ai, não veio Tá legal Tem 5 doll aqui ainda Tem as caixas gratuitas também Pra gente abrir Tem essa caixa de famas aqui também Tem caixa de 5 doll na faixa também Ó, duplicado de 3,30 F Tem também desconto numa caixa de 6,70 6,70 Aí Metade do preço Só ripando aí Oxe, nós acabou de ganhar Nós acabou de ganhar pra ele Uma facose, irmão 50% numa caixa de até 4,20 Também Vamos aqui 50% numa caixa de até 5,60 Game time Game time Aí, essa Glock é legal Será que tem ela? Não tem Mano, 15 dólares Finoxado Eu vou tentar mais 10 Saulo Mini Eu sei que você tá de olho É na M9 Vai aqui, né? Abertura de graça Opa De graça Nó 8, 8, 9 Tem mais 10 Toma Tu viu que baixou o valor das skins da tua caixa? É que fica oscilando, né? Fica oscilando Que sacanagem 9, 2, 9 Que fosse o 9, 9, 9 Já abriu as caixas gratuitas já, né? Ah, não Daqui 32 minutos Você pode abrir, hein, Noxada Porque pegou o tempo do depósito Que eu fiz pra você ontem De 200 dólares E o depósito de hoje De 150 dólares Que ele ganhou dois sorteios Dos bits dois dias seguidos E no total a gente ganhou Com esses 350 dólares depositados Uma luva de 222 Uma faca de 443 E uma Glock de 61 Mano, deu bom demais Mesmo, tipo assim Se fosse ele depositando a grana dele Ele teria saído no lucro 726 dólares 4 mil reais, velho A luva veio na Saulo Mini A faca veio na Saulo Mini E a Glock veio na caixa do palhacito É ontem e hoje Somando aqui o valor de tudo Deu 4 mil reais em skins pra ele aqui Um depósito que eu fiz na conta dele É óbvio, ele mandou bits pra ganhar Deu a sorte de ganhar O sorteio dos bits, etc e tal Mas ele tá na good pra caramba Mas é isso, guys CSGO.net Cupom Profit 30% de bônus no seu depósito Ontem e hoje E Noxera saiu com 4 mil reais em skins Profit God Luva Faca E a Glockizada Deixa eu ver essa faquita Lá dentro del juego Ah, top demais Não tem erro, né, velho Tiger Tuff Não tem erro Tiger Tuff é aquela faca que, tipo Às vezes você tá em dúvida Ah, Saulo Eu tô com medo dessa Doppler Vim zoada Vim, sei lá Com float cagado Ou Vim na face que eu não quero Sei lá Mas eu tenho essa opção aqui No mesmo preço dessa faca Tiger Tuff Pegou Veio do jeito Padrão Padrão Não tem, porra Veio o melhor Veio o pior É igual É isso Parabéns, Noxada Tamo junto, meu lindo CSGO.net Cupom Profit Isso é tudo Dá-lhe Foi Foi Isso é tudo Não tem esquenta Foi Foi Essa coisa é tudo erfolgre Foi Foi Foi